Cada casa tem o seu, se você não tiver, você é obrigado a pagar um X, então aqui vem atacar e os filtros de purificação. Cara, a gente está num bunker. Nós estamos num bunker do Paulo Coelho. Vem comigo. Vai, Eduardo. Não, aqui a gente já passa por mais de uma, né? Umas portas ali, vamos ver. Meu Deus do céu. Aqui vocês estão, aqui tem os aparelhos de respiradores, aqui tem as outras coisas que fecham tudo. Mas isso é de que década? Não, esse prédio é recente, mas isso é... Agora tem que fazer? É obrigado, é obrigado. E você tem os respiradores, esses tudo. E aqui na parte da venda tem um sabor. E aqui... Agora, agora fiquei com medo. Eduardo, quero ver se... Ah, tá aqui. Assim, será que é isso? Ah, mas eu não vou fazer isso. Ah, né? É um pouquinho. Aí, esse abrigo é que a ponte, eu perdi ele. Cara, não sei, mas quando a luz apagou eu fiquei desesperado. Olha o filtro de ar. Olha a grossura da porta. Olha a grossura da porta, gente. O que é isso? O que é isso? Qual é a sua mão aqui? Eu já botei. Para eu ver, para comparar o tamanho da grossura da porta. Olha a grossura da porta, olha a tranca. Cara, o que é que é isso? Cara, isso é um abrigo atômico. For real. Zumbi. Zumbi. Na Suíça, essa foi inesperada. Ser um mago tem seus privilégios, né? Em Ribeirão tem até hospitais. E tem lugares que tem comida guardada de Renovo. Gente, vê se você consegue botar a câmera aqui, porque tem mantimento, cobertor. Olha só, cara. Que maluquice. Isso é obrigatório na Suíça. Só pode acontecer qualquer guerra bateriológica.